Fala Alex Santos, João Fernandes, ouvintes da Santa Cruz FM, estamos chegando aqui do bom vizinho, hein? Aqui do Rede Mais, o bom vizinho do dia a dia, toda quarta-feira estamos por aqui porque é tempo de feirão, né? De frutas, verduras, com preço baixo, olha, o Ari tá caprichando nos preços, viu? Tá preço baixo de verdade nesta quarta-feira, mês de julho, o homem tá feliz que o Vasco tá bom, né? Tá se recuperando no campeonato e tá baixando o preço, viu, Ari? Botando pra quebrar, tudo bom? Bom dia! Grande, Edpo, bom dia, bom dia, Edpo, bom dia, João, bom dia, Alex, do programa Interação. É, mais ou menos, mais ou menos, não tá bom não, ainda tem que caminhar muito pra ficar bom. Aí tá, vamos ver, né? Vamos caminhar pra ver que sai pelo menos, não passa aquele sufoco que a gente passa nos anos anteriores. Pelo amor de Deus, o Vasco tem história, não merece isso, mas, enfim, a gente só torce e eles que se virem lá pra melhorar. Gente, como o Edpo já adiantou, realmente, hoje, imperdível, nosso feirão de frutas, verduras, mas, antes de falar da promoção, quero aqui desejar um bom dia especial a todos que acompanham o programa Interação. Um bom dia, mais que especial, um bom dia abençoado. É o que desejo aqui a equipe do Bom Vizinho, a todos vocês, tá bom? E, olha, a vida é sempre escolha. Então, a reflexão de hoje diz o seguinte, a vida é uma dádiva divina. Saber viver com sabedoria e equilíbrio é uma questão de opção. Então, cada um escolhe da forma que quer viver, tá certo? O Deus dá o dom da vida. E aí, a gente, através das nossas escolhas, é que vai equilibrando a vida no dia a dia. E aí, tem algumas escolhas que você sabe, é pro resto da vida. Então, sabe escolher, sabe fazer escolha. Gente, olha, preço baixo hoje e amanhã. Lembrando que o feirão é dois dias, como o Edpo já adiantou, preço baixo de verdade. Já entro com essa oferta aqui, a bandeja de ovos com 30. Sim, tá boa. Essa eu vou levar, viu, Arinho, que tá boa. Você sabe que ovo, fora o leite materno, segundo especialista, é o segundo alimento mais saudável do mundo. É o segundo alimento. Primeiro, o leite materno, que a criança vai até os seis meses. Só com o leite materno, tá aqui um papai aqui que sabe, que foi papai há pouco tempo. Sabe que o leite materno é o suficiente pra criança ficar forte, saudável, até os seis meses. E se puder se estender, melhor ainda. Mas fora o leite, o ovo, o ovo consumido da maneira correta, porque tem várias formas de consumir o ovo, é o segundo alimento mais saudável do mundo. Defende aí alguns especialistas, eu não sou da área, não sei, mas alguns especialistas dizem que é o segundo alimento mais proteico do mundo, gente. Mas diga o preço, diga o preço. R$ 15,98, viu, Edpo? R$ 15,98, tá aí, a gente tem aqui um monte de ovos aqui, o Gavião tá mostrando a promoção. R$ 15,98 a bandeja com 30, e aí essa é a primeira oferta do feirão. E aí vem o que, gente? Vem tomate, olha aqui, a tomate, R$ 2,19, gente, R$ 2,19 a tomate, cebola branca, olha o preço, R$ 5,99, cenoura, R$ 5,99, aí o Gavião mostrando, cenoura, R$ 3,29 aqui pertinho da gente, tem goma para tapioca, R$ 3,89 o quilo, tomate, que já falei, é R$ 2,19, tem melão e melancia, melancia baby, melão espanhol e melancia baby, qualquer um, R$ 2,29 o quilo. Então essas são algumas ofertas do feirão, se você quiser conferir todas as ofertas, tem que vir aqui no Rede Mais, não dá pra falar todas as ofertas aqui no programa aí de João Marralex, no programa de interação, então tem que vir aqui, só por essas ofertas que eu falei, sim, tem uva sem semente, uva, a bandeja com 500 gramas, R$ 5,98, inclusive ideal para a criançada, bebê inclusive, ideal porque ela não tem semente, então R$ 5,99 a bandeja com 500 gramas. Além das ofertas do feirão, tem o nosso encarte, esse encarte aqui, onde você compra coxa com sobrecoxa R$ 8,49, salsicha para hot dogs R$ 6,49, carré suíno R$ 14,98, batata congelada R$ 2,22,90, macarrão espaguete R$ 2,29 e por aí vai gente, tem que vir aqui no Rede Mais aproveitar, frango a passarinho R$ 2,26,90, fígado bovino gente R$ 8,99 o quilo, filé de peito de frango R$ 20,98 o quilo, venha para cá, hoje e amanhã, feirão de frutas, verduras e ofertas do nosso encarte que está em perdido. Quer conferir todas as ofertas desse encarte do feirão? Baixe o nosso aplicativo Cashmire 2.0, que aí você confere na palma da sua mão todas as ofertas. Tem desconto exclusivo. Exatamente, e os benefícios, e o desconto, olha, você que tem o nosso aplicativo, que está sempre comprando, meia entrada você vai pagar no Teatro Riachuelo, é, você é frequentador do Teatro Riachuelo, se já é, olha, agora, baixa o nosso aplicativo para a partir do próximo evento que você for lá, o próximo evento, se só pagar a metade, já tem gente que está baixando, está chegando lá para, não adianta só baixar gente, você tem que baixar e provar que está sempre aproveitando as ofertas, que tem como saber, tá certo? Então você tem direito a meia entrada, você cliente que tem o aplicativo Cashmire 2.0, olha onde o Rei demais foi chegar, né gente? Teatro Riachuelo, Shopping Millway, Natal, aí você mora aqui e vai dizer, como é que eu vou fazer em Natal? Tem muita gente que é frequentador, gente, do Teatro Riachuelo, grandes eventos, os maiores eventos do Brasil e do mundo, lá no Teatro Riachuelo, você sabe que é, tá certo? Gente, grande abraço, meu caro Alex Santos, grande abraço para você, valeu João, bom trabalho para você, que Deus abençoe a todos nós, abraço, beijo no coração. Valeu, Ari, a gente agradece mais uma vez, vem para o bom vizinho, hein, aproveita essas ofertas do feirão, todo dia tem desconto por aqui, mas no feirão especial, vem hoje e amanhã aqui no Rede Mais, o bom vizinho do dia a dia, segue com vocês Alex e João. Serviço do dia 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, e 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1. Obrigado.